Digaça, eu, Digaça, eu, Digaça, o Bolsonaro, o Bolsonaro, o Bolsonaro, o Bolsonaro. Digaça, eu, Digaça, eu, Digaça, o Bolsonaro, o Bolsonaro, o Bolsonaro, o Bolsonaro, o Bolsonaro. E somos Bolsonaro, é pelo futuro dessas crianças, é Bolsonaro. Muito obrigado, São José do Rio Preto, estamos juntos. Eu não tenho o que encontrei, que são vocês!